Nossa equipe foi solicitada por moradores para registrar uma reclamação a respeito de obras no bairro Cidade Jardim que estão afetando os moradores nesse período de chuvas no bairro Jacutinga. Com as chuvas, toda a terra depositada no canteiro central da principal via do bairro Cidade Jardim tem descido a rua, congestionado vias e invadido casas no setor. É, é o negócio seguinte, que toda vez que chove, essa água entra aqui dentro da minha casa, direto aqui. Então é um carro muito complicado. Então não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa? Não, já tem umas cinco vezes. A gente pode perceber que não é só água, né? É, agora foi pior porque esgradearam ali, ó. E a água desceu todinha aqui. Todo um barro, né? Tudo pra dentro, barro, a casa tá toda lagada aqui dentro. Complicado, né, senhor? É complicado. Como o senhor espera agora de resultado com base nisso aqui? Eu queria que as vinhas que elas limpeçam aqui, como é que faz? Aí só fica prejuízo, ó. Até eu alugar a casa aqui, o cara nem vai querer essa casa mais. Vai mudar daqui e... Você vai ficar no prejuízo? É, vou, vai. Primeiro que faz. Primeiro que o cara checa as condições que ele chegar aqui, topou os treninhos, tudo cabalho aqui dentro de casa. Segundo o presidente de bairro, vários ofícios reivindicando melhorias no setor são apresentados à Câmara Municipal há mais de um ano. E até agora não tiveram nenhuma resposta. Nossa rua não tem asfalto, não tem sinalização, é cheia de buraco. A gente pede ajuda, os pessoal do vereador, ajuda nós para ser recapiados do nosso setor. Eles não dão atenção pra gente. Tem vários ofícios que a gente mostra pra vocês aqui, mas não são atendidos. E a gente precisava que eles ajudassem a gente, porque sem eles a gente não pode fazer nada. E o que especificamente vocês estão precisando de ajuda nesse momento? Recapeamento do setor e sinalização das ruas. A gente percebe também que a estrutura das ruas está muito bem, muito mal acabada, né? Sim, sim. Praticamente a gente tem muitas ruas que não tem asfalto. Vocês vão ver, depois a gente vai andando, não tem asfalto, mas tá só o buraco. A gente anda aqui, anda no cascalho praticamente já. Em uma pequena caminhada pelas ruas do bairro, Gilmar nos mostra a precariedade do asfalto em diversas vias. Segundo os moradores, são vias que nunca passaram pelo processo de recapiamento. Sinalização também é um problema no setor. Várias ruas estão sem sinalização, o que aumenta o risco de acidentes. O presidente do bairro diz que espera respostas por parte da prefeitura. Ah, já vai por uns três anos ou mais. Depois que a gente pegou a presidência de bairro aqui, para fazer parte da sucessão dos moradores, a gente ia pedindo, correndo atrás, mas eles não atendem a gente. A gente agora está pedindo ajuda de vocês, para ver se eles conseguem atender nós aqui, dar uma força para nós, porque a gente também é um ser humano. A gente paga imposto, o dia que a gente quer, a gente não é obrigada a pagar imposto, o dia que eles querem vai subir na água, vai subir na energia e tudo, mas eles não atendem a gente. E agora você espera que esse problema seja sancionado? Seja resolvido, em brevemente, porque senão a gente continua correndo mais atrás ainda, vamos atrás do prefeito agora.